Música Assista a seguir pequenas atitudes que influenciam diretamente na vida da população podem tornar o trabalho de pedetistas que ocupam cargos no legislativo ainda mais eficiente. Acompanhe a palestra do senador Cristóvão Buarque durante o terceiro encontro nacional de vereadores. Nós temos que fazer política do ponto de vista de mudar o futuro e não de administrar o presente. Nós temos que gerenciar o presente, mas isso a gente faz contratando gerentes. Nós temos como políticos, sobretudo, de reorientar o futuro. E talvez em nenhum outro momento foi tão necessário uma reorientação como hoje. Nós vivemos quatro crises, a meu ver, muito graves e mais uma. Quatro crises que são verdadeiros terremotos que estão se formando embaixo do solo da gente, porque, por incrível que pareça, conseguiram vender para todos nós a ideia de que não há crise, de que é tudo um paraíso, de que o Brasil está no melhor dos mundos. Estão mentindo para nós. Há quatro grandes ameaças ao futuro. Uma financeira, uma econômica, uma ecológica e uma social. São crises que só não vê quem não tenta enxergar direito. A crise financeira, o ano passado, 2008 e 2009, já se manifestaram. E a gente acha que saiu da crise financeira? Não saiu da crise financeira, nem lá fora, nem aqui dentro. Nós demos, foi um certo, uma certa tranquilizada nessa crise. Mas há uma instabilidade profunda nas finanças, por uma razão, sobretudo, a economia funciona na base do endividamento. A dinâmica econômica só está existindo porque nós estamos nos endividando para comprar os produtos que nós temos em casa, porque o governo se endivida. Há uma crise que vai estourar mais adiante. A economia, ela vive instável porque a sua dinâmica depende de algo que estourará em algum momento no futuro, que é esse endividamento fenomenal de cada um de nós brasileiro e cada um de nós ser humano hoje, para poder dinamizar a economia. Há uma crise econômica que não vem só da financeira. Além da financeira, que vai estourar a economia, como estourou em 2008, há uma crise na economia que vem da ecologia. Há limites ecológicos. Fiquei muito contente e fui recebido pelo pessoal verde do nosso partido lá fora. Há uma crise ecológica que não vai deixar continuar baseando a economia na produção de automóveis. O presidente Lula errou quando ele disse que o sonho dele é que cada um de nós tenha um carro. Ele errou porque não cabe tanto carro em nenhum lugar. Ele devia ter dito que o sonho dele é que tenhamos transporte público de tanta qualidade que ninguém fica em engarrafamento. Mas não se consegue perceber isso porque a economia é viciada na venda do automóvel e não na melhoria do transporte. Há forma de dinamizar a economia sem ser nem pelo endividamento e sem ser também pelo lado do consumo apenas privado. A saída é a publicização dos bens produzidos pela indústria. A indústria que produz bens apenas privados hoje, ela pode produzir bens públicos. O ônibus é um bem público, mesmo que tenha um dono da empresa. Mas é um bem que serve ao público. A indústria de equipamentos médicos produz bens públicos, porque você não leva para casa o equipamento médico. Você usa quando você vai ao posto médico ou mesmo a seu médico. Existem bens públicos, mas a economia é viciada na privatização dos produtos. Eu prefiro, do ponto de vista da saúde e da sociedade, uma empresa privada que produz bens de interesse público do que uma empresa estatal que produz bens de interesse privado. Nós temos essa crise terrível da ecologia, que não é brincadeira, apesar de que agora estão tentando desmoralizar os que falam em aquecimento global. Mas nós temos uma crise ecológica. E aí vincula a economia. É inacreditável que a gente esteja discutindo como tirar o mais rápido possível o petróleo do fundo do mar, sabendo que esse petróleo vai ajudar a aquecer o planeta. vai ajudar a aumentar a poluição e vai se esgotar daqui a alguns anos. A gente fala mais no pré-sal do que no pós-petróleo. A gente fala mais no pré-sal do que na pré-escola. Nós estamos vivendo uma crise por quê? Porque o econômico depende de destruir a natureza. E nós temos a crise social, que é a desigualdade crescente que tem no país. Nós estamos comemorando a diminuição da desigualdade. É uma mentira. Nós podemos dizer que houve uma ligeira diminuição da desigualdade de renda, mas não de qualidade de vida. Não de qualidade de vida. Não de bem-estar. Na mesma hora que os de baixo subiram um pouquinho mais, um pouquinho de nada mais, aumentou a diferença em número de anos da esperança de vida. Os jornais publicaram a matéria essa semana, mostrando quanto vive mais anos quem tem dinheiro do que quem está na média. E os jornais não publicaram a diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem. Comparou quem tem dinheiro com a média. Agora hoje, quem tem dinheiro tem um sistema de assistência médica que lhe faz quase que não morre. Dá trabalho para morrer. se cuidar bem. Agora os outros continuam com a mesma vida. Então nós temos quatro crises. O aumento da desigualdade escondida, camuflada. Nós temos o risco da economia parar por causa do ecológico. Nós temos a necessidade de endividamento, criando a crise financeira. E nós temos, além dessas crises, social, ecológica, econômica e financeira, nós temos a que eu disse mais uma, que é uma crise de ideias, que é uma crise ideológica. E não vale a pena fazer política sem ter uma ideologia. E aí, é a grande chance do nosso partido. Porque nós temos como base o pensamento do único político brasileiro de destaque, que disse que a saída para a construção de um novo país é a escola onde nós colocamos as nossas crianças, que foi Leonel Brizola. Nenhum outro partido teve isso. Nenhum. Os outros falavam em crescimento econômico. Brizola falava em horário integral. Um contrassenso completo naquele momento, que agora vai começar a fazer fé na população. quando vê o fracasso. Se vocês olharem bem, já se fala muito mais hoje em educação do que no tempo de Brizola, quando só ele falava nisso. Para mim, o socialismo hoje não é mais tomar o capital do capitalista e dar para o Estado administrar a favor do trabalhador. Não. Para mim, o socialismo é o Estado pegar o filho do trabalhador e botar na mesma escola do filho do patrão. Quando a escola foi igual para todos, nós vamos dar igualdade de oportunidades. Alguns vão subir mais do que outros. Mas ninguém vai ficar abaixo do mínimo necessário. Ninguém deve ficar acima do máximo possível por razões ecológicas. E aqui, a gente faz uma escada onde as pessoas subirão conforme o talento, conforme a persistência, conforme a vocação.